Ela diz que está arrependida E ele diz que vai pensar direito Ela diz que foi só uma recaída Mas pra ele acabou o respeito Ela não aprende, mente Não sabe dar valor ao grande amor E ele dá uma chance sempre E tenta resgatar o que restou Ela sempre fala do passado E ele nunca quer tocar no assunto Ela tem o peito magoado E ele é o culpado Ela também já sofreu por ele E ele sabe o mal que fez pra ela Mas ela completa o mundo dele E ele o dela E quem vai dizer que não é amor Ele e ela é claro que é amor Cheio de defeitos, mas é amor É amor E quem vai dizer que não é amor Quem vai dizer que não é amor Ele e ela é claro que é amor É claro que é amor Cheio de defeitos, mas é amor É amor É amor É amor Ela diz que está arrependida E ele diz que vai pensar direito Ela diz que foi só uma recaída Mas pra ele acabou o respeito Ela não aprende, mente Não sabe dar valor a um grande amor Ele dá uma chance sempre E tenta resgatar o que restou Ela sempre fala do passado Ele nunca quer tocar no assunto Ela tem o peito magoado E ele é o culpado Ela também já sofreu por ele E ele sabe o mal que fez pra ela Mas ela completa o mundo dele E ele o dela E quem vai dizer que não é amor Ele e ela é claro que é amor Cheio de defeitos, mas é amor É amor É amor E quem vai dizer que não é amor Ele e ela é claro que é amor Cheio de defeitos, mas é amor É amor É amor É amor Minha gente, por favor Muito, mas muito barulho Pra essa dupla que tá Abrilhantando essa nossa noite Esse nosso trabalho Jennifer Nascimento Grande voz Jennifer Jorge Imbecilo Valeu Bahia Valeu Brasil Pericão Você é mundo Mundo, mundo O rei da voz O rei da voz Muito obrigado mais uma vez Que noite maravilhosa A noite perfeita De todos nós Beijão Graças a vocês Um beijo Um beijo gente Uma ótima noite Aproveitem 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 Obrigado.